Canal Sinuque do Recanto, direto do Capetixe, gravando É o canal Sinuque do Recanto, Patrício e Rodrigo Canal Sinuque do Recanto, direto do Capetixe, gravando Patrício e Rodrigo Capetixe Melhor vai do Recanto da Zema A 201 do Recanto da Zema A 201 do Recanto, direto do Recanto, direto do Recanto da Zema O Recanto da Zema É o Gratius do Recanto da Zema Go, filha, coisa Maravilha Rústico Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.